Falar de você Trazendo alegria e enchendo nossos corações É grande alegria em te ver crescer Pois se fez real este sonho meu Filha, você é o tesouro maior que o Senhor nos deu Agradeço a Deus por ser seu Pai Filha tão especial Segue os passos do Senhor E nesta canção vou lhe dizer Anjo lindo que chegou Pra mim será sempre minha menina Pois sei que onde você vai O Senhor contigo sempre está Agradeço a Deus por ser o bem maior Entrego a ti, Senhor Quinze anos faz agora Meus olhos choram de tanta emoção Com você aprendi que a família é em nenhum lugar Falar de você é com grande emoção Lembrar do belo dia em que você nasceu Trazendo alegria e enchendo nossos corações É grande alegria em te ver crescer Pois se fez real este sonho meu Filha, você é o tesouro maior que o Senhor nos deu Agradeço a Deus por ser seu Pai Filha tão especial Segue os passos do Senhor Filha tão especial E nesta canção vou lhe dizer Anjo lindo que chegou Pra mim será sempre minha menina Eu sei que o Senhor Eu sei que onde você vai O Senhor contigo sempre está Agradeço a Deus por ser o bem maior Entrego a ti, Senhor Quinze anos faz agora Meus olhos choram de tanta emoção Com você aprendi Com você aprendi que a família é em nenhum lugar Agradeço a Deus por ser seu Pai Filha tão especial Segue os passos do Senhor E nesta canção vou lhe dizer Anjo lindo que chegou Pra mim será sempre minha menina Eu sei que onde você vai O Senhor contigo sempre está Agradeço a Deus por ser meu bem maior Entrego a ti, Senhor Quinze anos faz agora Meus olhos choram de tanta emoção Com você aprendi que a família é em nenhum lugar Com você aprendi que a família é em nenhum lugar Com você aprendi que a família é em nenhum lugar Num... No... Então... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Feliz aniversário! Que Deus lhe proteja e vá com você onde seus sonhos queiram chegar. Parabéns, filha! Lhe amamos muito. Seus pais! Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Não vi jamais Os seus cabelos pintou Os seus cabelos desenhou Quando você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Amada do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não vi jamais Princesa 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 Aos olhos do Pai 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 Prim Story Aos olhos do Pai Mas Aos olhos do Pai Apocalipse Aos olhos do Pai blindness Para menores Aos olhos do Pai Quem é perplexe Aos olhos do Pai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto